Gonzaga, patriota. Presidente, são três registros, eu peço a vossa excelência aqui de divulgação nesses três, são importantes. Aniversário das minhas queridas Serra Talhada, com 80 mil habitantes, Salgueiro também chegando perto disso. Mas eu quero fazer um registro aqui, senhor presidente, que a Codevasso irresponsavelmente mandou hoje polícias do Estado, civil, federal, rodoviária federal, helicóptero, expulsar trabalhadores que estão lá no Pontal Sul, em Petrolina, trabalhando para manter suas famílias. Secou esse canal que está cheio lá há 10 anos, quebrando as placas do canal. E eu quero fazer aqui um protesto em defesa dos trabalhadores, dos produtores, porque são pequenos, não tem vez, nem na Codevasso, nem no governo do presidente que está aí, que não gosta de povo. Divulgação, presidente.